Eu comi que tava uma coisa que tava ficando chata, né, e são dois participantes que a gente não tem nada contra, não tem nenhuma atitude que desabone a conduta de ambos, não tem, né, como tem do Fernando Sampaio. Da Edilane não tinha, mas tava ficando um negócio cansativo, um negócio extremamente desgastante, por isso que a Edilane foi eliminada, né, e ainda perdeu os 10 mil reais, né, ou seja, Lisiane Gutierrez fez uma jogada de mestre. Quando eu disse isso aqui, quando ela faz lá a manobra dela na formação da zona de risco, muita gente disse, ah, jogo sujo, jogo sujo, ela tá na mansão e a principal inimiga dela, a arqui-inimiga dela tá eliminada do jogo, então jogada de mestre sim, vamos ver o momento em que o Guip é salvo e a Edilane recebe aí um pé na bunda da mansão. Vai lá, Alec. Agora sim, quem segue acreditando que um novo dia vai raiar aqui na Grande Conquista é você. Que vai ficar mais uma semana no jogo perseguindo um milhão de reais. É você, Guipa! Parabéns, Guipa! Só o melhor pra você e a gente se vê aqui fora. Obrigada. Pode deixar a mansão. Um beijo enorme pra você e pra todo mundo aí dentro. Obrigada, amém. Amém, amém, amém. Bora! Obrigada, viu? Tem que respeitar a dor da pessoa que tá sendo eliminada, né? Até por um tempo, tem que ter briga de paz, tem que ter briga de retom, o banheiro cheio, tem que ter o lixo cheio, não teve ninguém que desabonou a honra, como o Guipa fez com o Bruno Palhaço, não teve nada da família, não teve nada muito pessoal. Foram brigas de convivência, pessoas que não se suportavam. Então tem que respeitar a dor da pessoa que é eliminada. A pessoa está perdendo ali não só o jogo, a pessoa está perdendo o sonho de modificar ali, de transformar a vida da família dela. A pessoa está perdendo ali a oportunidade de ascender socialmente. A pessoa está deixando ali o sonho dela ir embora, o sonho dela morrer. Então você tem que respeitar, você tem que respeitar, você não pode sair chorando. Deus é justo, Deus é justo como se Deus agisse só de acordo com a sua vontade. Ou seja, Deus não está olhando para a Edilane? Deus não está olhando ali para o Caio, para o Gui, para todos que estavam na zona de risco? Deus só olhou para a Desiane Gutierrez? Então é uma visão muito pequena, uma visão muito limitada e um gesto principalmente desrespeitoso quando você grita, Deus é justo para a pessoa que foi eliminada, carregando já toda a dor, jogando, como eu disse aqui, todos os sonhos dela para fora da mansão. Não que os sonhos dela vão morrer, claro que não, ela tem uma vida aqui fora. Mas o sonho de ascender socialmente com o prêmio da Grande Conquista foi embora, foi para o ralo. E ela simplesmente sai ali derrotada com um peso nas costas, com muita tristeza e vê a sua arquirrival dentro do jogo comemorar de uma forma extremamente desrespeitosa, pelo menos no meu entendimento. O Murilo, da primeira edição da Grande Conquista que eu participei, era um cara que fazia isso. Quando o Eric é eliminado, ele vai, Deus é justo, na frente das pessoas que estão ali sofrendo aquela dor. É extremamente desrespeitoso, é uma falta de fair play muito grande, isso não se faz. Você tem que respeitar a dor do outro. A pessoa pode não ter a sua simpatia, a pessoa pode ter tido embates horríveis com você, mas ali você tem que respeitar a dor. Diferente do Bruno Palhaço, eu entendo já quando o Bruno Palhaço enfrentar, por exemplo, o Guipa numa zona de risco e ele vencer, aí vale o chupa seu filho da... Aí vale, porque ele falou da família do cara, falou que ia transar, trepar com a véia da tia dele. Falou, aí tudo bem, aí é um negócio pessoal. Aí você pode comemorar, lá chupa seu filho... Aí vale, aí está tudo certo. No caso da Edilaine e no caso ali da Lisiane Gutierrez, eu achei desrespeitoso, né? Eu achei que ela poderia ter comemorado ali discretamente com o Breno, vai ali para a cozinha, se abraçam, né? Se abraçem, está tudo certo. Agora, falar que Deus é justo na situação de uma eliminação de uma rival, coloca a rival ainda mais para baixo, né? Emocionalmente falando. O sonho está indo embora, ou seja, Deus agindo contra ela e a favor da Lisiane, como se Deus olhasse só para uma pessoa. Não, não existe isso daí. Eu achei que realmente foi desrespeitoso. Agora, a jogada dela foi maravilhosa, né? A jogada da Lisiane, a craque da semana. Craque assim, camisa 10, fenomenal. Escapa da zona de risco, blefa com a dona que tinha ali uma indicação e a Edilaine achava que estava livre dessa zona de risco, porque ela não seria votada. A votada seria a Lisiane Gutierrez, se abre a votação ali para casa. Então, parabéns, Lisiane. Jogada fenomenal, né? Relação jogo, nota 10 para você. Nota 10. Foi a craque assim, sem sombra de dúvidas. Tira o prêmio da Edilaine, não sabia que ia tirar. Não foi uma coisa ali pensada, né? Agindo de má fé, não foi. Mas acabou aí conseguindo.